Brilhou o céu, brilhou o mar, fez o vento acalmar E a tempestade obedeceu a sua voz Brilhou o céu, brilhou o meu coração Jesus, seu nome é maravilhoso, maior de fim Príncipe da paz, seu nome é Príncipe da paz, Deus e Abraão Príncipe da paz, Deus e Abraão Príncipe da paz, Deus é eterno Brilhou o céu, brilhou o mar, fez o vento acalmar E a tempestade obedeceu a sua voz Brilhou o céu, brilhou o meu coração Jesus, seu nome é maravilhoso, Deus forte Príncipe da paz, Deus e Abraão Príncipe da paz, Deus e Abraão Jesus, seu nome é maravilhoso, Deus e Abraão Príncipe da paz, 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 Deus e Abraão Deus e Abraão Recebi da paz O Deus eterno Brilhou no céu Brilhou no mar Fez o vento acalmar E a tempestade obedeceu A sua voz Brilhou no céu Não tem jeito não Brilhou muitos corações Jesus, seu nome é Deus forte Príncipe da paz Jesus, seu nome é Deus forte Príncipe da paz Jesus, o Deus eterno Jesus, seu nome é Deus forte Príncipe da paz Deus, seu nome é Deus forte Deus forte Príncipe da paz Brilhou no céu Brilhou no mar Fez o vento acalmar E a tempestade Obedeceu A tua voz Brilhou no céu Na escuridão Brilhou em muitos corações Brilhou no céu Brilhou no céu Brilhou no céu Brilhou no céu Deus, seu nome é Deus eterno Brilhou no céu Brilhou no céu Paz, Deus, me abraão Pense e pida a paz O Deus eterno Pense e pida a paz O Deus eterno Príncipe da paz Jesus eterno Pense e pida a paz 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto